É a casaca ali, será? É. É a casaca ali, será? É. 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 Eu tinha uma pontinha pra pagar lá e tava pagando, entendeu? É. 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 É doze, né? É. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Acabou? Acabou? Acabou. Vamos lá. 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 Nossa senhora. Olha que rede muito. Meu Deus do céu. Olha que bonito. Vamos lá. 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 Essa é a porteira aqui ó, que a gente tinha que ter entrado. Esta'm andando aquela lá e entrou errado. . Estamos entrando certo. Não tem nada a ver com a porteira de três folhas, é, três folhas, ele também explicou errado, né, três folhas. E aí, meia, 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 meia. Longe, hein? 400 metros que ele falou aí, tá errado. Né? Bem longe. Uma prenda. Uma prenda. Uma prenda. Uma prenda. Uma prenda. É. É, chegando aqui no burral pra descarregar as vacas. Tá quentinho. Fazenda é longe, hein? Um, a prenda. Um, a prenda. Um, a prenda. Um, oi. Um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já descarregamos, agora estamos indo embora. Ainda vai passar em outra fazenda ali, carregar um, é, bezerro? Vaca, mas é outro frete. É, não tem nada a ver com isso daqui não, é outro frete. Bateu um rango aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, marmitinha de comida. Vamos lá.